Quis te dar meu coração Mas você não entendeu Eu tentei te explicar O que aconteceu Mas você não escutou E agora vou partir Vou seguir o meu caminho Sem você aqui Te amo, volta pra mim Nunca mais me deixe assim Te amo, volta pra mim Nunca mais me deixe assim Sei que um dia você vai Você vai se arrepender Vai chamar pelo meu nome E vai lhe prometer Te amo, volta pra mim Nunca mais me deixe assim Te amo, volta pra mim Nunca mais me deixe assim Te amo, volta pra mim Nunca mais me deixe assim Te amo, volta pra mim Nunca mais me deixe assim Nunca mais me deixe assim Nunca mais me deixe assim Nunca mais me deixe assim